Um, dois, um, dois Passo a passo eu avanço bem mais Pois a pressa é inimiga do tempo E o tempo passa bem devagar Quando vivo o presente e momento Em meu coração a certeza que tenho sonha Só um sonhador acredita que pode amar Agora é que fui perceber Que realmente sinto saudade Sinto falta do que eu não vivi Ao teu lado mas eu tenho coragem Em meu coração a certeza que devo sonhar Só um sonhador acredita que pode amar O tempo irá dizer Se tenho razão em ser assim Confesso que tudo bem Sou um sonhador Eu mesmo que escolhi Só agora é que fui perceber Que realmente sinto saudade Sinto falta do que eu não vive Ao teu lado, mas eu tenho coragem Em meu coração a certeza que devo sonhar Só um sonhador acredita que pode amar Em meu coração a certeza que devo sonhar Só um sonhador acredita que pode amar Por isso na vez da guitarra Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal